Vamos, Luísa! Vamos, Luísa! Bora, vamos passar! Aê! Cruza! Boa! Não perde a posição! Luísa! Luísa, ajusta essa base! Ajusta essa base! Senão perde a posição! Boa! Boa! Aê! Boa! Boa! Vira! Volta! Volta um pouco pra trás! Volta! 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 Volta um pouco! Onde é que ela tá indo? E aí! Volta um pouco pra trás! Volta um pouco! Aê! Bota o outro gancho! Boa! Boa! Vamos pegar! Boa! Tem que pegar! Tem que pegar, Luísa! Boa! É isso aí, Luísa! Vamos lá! Volta aí! É isso aí! Acho que acabou! Boa! 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 Isso aí! Aplausos